O CDS, como sempre teve, tem uma orientação de separar as matérias de políticas públicas na área da Justiça de casos concretos dependentes envolvendo políticos. Naturalmente, a ocorrência de casos que são de domínio público, nomeadamente em matéria de corrupção, merecem toda a nossa reflexão e ação naquilo que se refere não ao caso concreto, mas à eficácia da Justiça e das políticas públicas de Justiça. Nos últimos anos, recordo, nomeadamente, que o CDS propôs a criação do Estatuto do Arrependido, que foi parcialmente aprovado em 2007 e pode até ser melhorado, nomeadamente, em linha com aquilo que apresentámos em 2009. Propôs a criação do Cripe Urbanístico, aprovado em 2010. Também nos três no ano, o aumento das molduras penais e o alargamento dos prazos de prescrição para os chamados crimes de poder, o alargamento do regime de incompatibilidades e declarações em cargos políticos e altos cargos públicos. Em conjunto com o PSD, por duas vezes, em 2011 e 2015, aprovámos a criação do Cripe Enriquecimento Ilícito, que veio a ser declarado inconstitucional em 2012 e 2015, por unanimidade dos juízes no primeiro caso e com apenas um voto contra no segundo. Na atual comissão parlamentar dedicada à transparência, apresentámos diversos projetos, nomeadamente o da regulamentação do lobby, que deu entrada precisamente há dois anos, em 6 de maio de 2016, e aguarda aprovação desde então. Este regime obriga, entre outras coisas, ao registro de todos os contatos e reuniões ocorridas com titulares dos cargos públicos. O CDS continuará muito ativo nestas matérias, como será igualmente muito atento e ativo no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da legislação relativa ao exercício de cargos políticos e de altos cargos públicos, nomeadamente no mandato de deputados e nas condições de transparência para o exercício do cargo, de maneira a que não restam quaisquer equívocos. No outro domínio, muito recentemente, há três meses, apresentámos um pacote legislativo na área da Justiça, focado nas questões da celeridade processual nos vários processos, dando de resto o nosso contributo ao trabalho feito no domínio do Pacto da Justiça e ao governo do Sr. Presidente da República. Entendemos então que nos deveríamos focar em aspectos práticos, que garantissem maior secularidade e não exigissem reformas profundas que implicassem outro contexto, nomeadamente de alterações constitucionais. em sede de Constituição, recordamos que o CDS apresentou, em 2010, um amplo projeto de revisão constitucional, que tinha, numa das áreas principais precisamentária da Justiça, o projeto 5-11, de 13 de outubro de 2010, onde propunhamos, nomeadamente, o reforço dos poderes presidenciais em matéria de Justiça, o reforço dos poderes do Procurador-Geral da República, que dirige a Procuradoria-Geral da República, a alteração da Constituição dos Conselhos Superiores e a criação do Conselho Superior do Poder Judicial, presídio e comunicação do Presidente da República. À época, afirmámos que esta reforma, cito, é inadiável, dada a consciência generalizada de que o sistema, em que atual, padece um gravíssimo déficit de credibilidade e de responsabilidade. Esta afirmação permanece atual, tendo ganho ainda maior destaque a exigência de um tempo de decisão mais compatível com a celeridade do mundo presente. O CDS sempre contribuiu e continuará a contribuir ativamente para melhorarmos a eficácia da nossa justiça e ultrapassarmos as debilidades do nosso sistema. Atendendo a que uma das partes das soluções implica ou pode implicar uma revisão da Constituição, e considerando o conjunto das matérias em causa, solicitei uma audiência ao Sr. Presidente da República. Iremos, de seguida, solicitar reuniões, nomeadamente, aos Srs. Presidentes do Conselho Superior de Administratura e do Conselho Superior do Ministério Público, à Sra. Procuradora-Geral da República e às entidades sindicais representativas dos sindicatos judiciais e do Ministério Público. Muito obrigada.